É só isso Não tenho mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais É pesado Do ate No way I want to say S всё It's okay To your journey And what I feel What I feel Did peace You're a hero